Criança feliz, é criança brincar Peixinhos nadando nas ondas do mar Na noite escura, raios de luar Criança sorrindo, alegria do lar Na noite escura, raios de luar Criança sorrindo, alegria do lar Feliz dia da criança, meus amados, meus preciosos presentes de Deus Você é menina e você é menino Feliz dia da criança Cantora Sara Araújo